São Mateus capítulo 9 versículos 14 a 17 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então sim eles jejuarão Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda Também não se coloca vinho novo em odres velhos Senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem Mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam Caríssimo irmão, caríssima irmã A nossa vida cristã Precisa ser feita de uma disposição continuada De renovação do mais profundo do nosso ser Por isso, quando o nosso Senhor diz Não adianta colocar um remendo novo num pano velho O vinho precisa ser colocado em odres novos A transformação tem que ser no mais profundo da vida das pessoas E muitas vezes a gente vê remendo mal feito pela vida das pessoas Muitas vezes encontramos uma vida cristã remendada Uma vida cristã feita de pequenos remendos para lá e para cá Sem um conjunto bonito que expresse a sua disposição para viver a palavra de Deus Colocar em prática o Evangelho São tarefas que cabem a nós e precisamos responder a elas Com toda disposição do nosso coração É o esforço que precisamos fazer Transformar profundamente o nosso coração Os fariseus praticavam os jejuns, faziam práticas de piedade No entanto, não viviam o mais profundo do segmento da palavra de Deus Esse é o desafio Não se trata de coisas externas, quem sabe superficiais Mas viver a profundidade do segmento de Jesus E dar testemunho do seu amor misericordioso para com todos nós É a palavra de vida eterna O que é o desafio Ex-se-se-se-carno do seu amor Ex-se-se-se-se-carno do seu amor